E terminamos! Fernando Sabino, Menino no Espelho. Ah, eu tô emocionada. Eu também, o livro é muito legal. Então, o Fernando Sabino, esse livro, o Menino no Espelho, era um dos livros que eu ainda não havia lido. E eu estou simplesmente encantada, né? Ele era um dos livros que eu queria ler. E eu estou emocionada, mais emocionada, por poder ler esse livro com o Dani. Enquanto ele ainda é criança, porque ele tá há poucos meses de fazer 12 anos e se tornar adolescente. O livro se passa em Belo Horizonte e é finalizado em Ipanema, Rio de Janeiro. Fernando Sabino, ele tem uma lista gigantesca. Eu acredito que a gente não precisa ficar dando vários detalhes aqui sobre a biografia dele. Eu acho que vou falar o básico e que os alunos devem procurar saber mais sobre esse autor e sobre as suas obras. Porque ele escreve com maestria. Eu não tenho nenhuma observação negativa pra fazer sobre as leituras dele. São só pontos... Eu tenho uma coisa a falar que não é algo negativo, mas é uma observação dentro deste livro. Se eu não me engano, ele nasceu em 1923 e faleceu em 2004. Ele ganhou um prêmio por um livro dele. Se eu não me engano, é o Grande Mentecapto. Porque sobre o Fernando Sabino eu já pesquisei há algum tempo. Não é algo que eu pesquisei agora pra fazer essa resenha. Então, vou me ater a esses detalhes aqui sobre o Fernando Sabino. Dentro dos capítulos desse livro, o que mais, para mim, me emocionou... Eu não vou poder, obviamente, escolher um único. Pra mim, é o Prólogo e o Epílogo. Então, o Prólogo e o Epílogo são os momentos, os textos escritos dele que mais me tocaram e me emocionaram pela maestria de encaixe do começo, da apresentação e do término, do fechamento, do ponto final desse livro. Então, são os dois capítulos que, para mim, são o ponto alto desse... Todo livro é excelente, mas é o ponto, na minha opinião, os pontos altos desse livro pela forma que ele apresenta e pela forma que ele retoma toda a história. Sem se falar que o Prólogo é uma apresentação breve, mas muito bem feita de tudo que nós encontramos no livro. A impressão que se tem, enquanto está lendo o livro, é que a todo instante você está retomando o Prólogo. Você volta ao Prólogo por alguma citação, por algum dizer, algum momento apresentado entre os capítulos. Os personagens mais marcantes dessa história, obviamente, o personagem principal, o Fernando, sendo que o Fernando aparece em duas linhas temporais, ele quanto adulto e ele quanto criança. O Toninho e o irmão dele mais velho, que eu vou deixar em cima o nome do irmão dele mais velho. Eles têm uma diferença significativa de idade. Tem a Alzira, cozinheira, que também tem momentos bastante importantes nessa trama toda, principalmente em um dos textos mais conhecidos dele, que é a galinha ao molho pardo. E também, em alguns outros momentos, faz toda a diferença a Alzira, como no capítulo lá dos desejos da criança. Ela é bastante significativa. Outro ponto importante são as questões, alguns apelos sociais que a gente vê no livro, sobre a questão dele na escola. E duas coisas interessantes da escola. Um é sobre a questão lá do jacaré e do birica, em que o birica faz o personagem, o valentão da escola. E isso a gente acompanha bastante nas nossas vidas. O livro é algo muito real. Possivelmente, quem lê esse livro já passou por alguma dessas histórias, por alguma dessas situações. Algumas, talvez, sejam um pouco mais difíceis. Mas a maioria das histórias, certamente, você já passou. Eu, inclusive, vou deixar uma foto aqui sobre o nosso animalzinho de estimação. Nós não temos uma galinha Fernanda, mas nós temos um gato chamado Bolinha. E ele é da família, né, Dani? Não temos nem palavra pra falar, né? É mais do que da família, né? Sei lá, eu acho que se ele é teu filho, então eu sou a avó, né? Exatamente. Dani, observações rapidamente. O que mais nós temos que deixar? O que eu mais gostei foi o Galinha ao Molho Pardo, porque eu ri muito. É óbvio que tem vários outros capítulos engraçados. Eu ri em quase todos na hora que eu fui ler. E eu achei legal o jeito que ele montou o livro, né? Termina uma história e ele vai pra direto... Tem um engate, né, pra próxima história. Apesar de eu escutar muita gente falando que são textos independentes, né? Para mim, eu não achei que fossem textos independentes. Acaba um momento e ali ele se prende a outra experiência, a outra coisa. Eu achei que os capítulos eles estão entrelaçados, na minha opinião. É, termina um capítulo e começa outro. Tipo, ele tem uma coisa incrível em um capítulo e no outro ele... Ele consegue se superar, né? Tem algo mais incrível, uma vivência mais incrível, né? E ele começa falando... E depois desse dia aconteceu algo melhor ainda, algo do gênero. O capítulo do primeiro amor dele é o capítulo que eu achei que não veio tão rico de detalhes. Não é uma crítica, não achei que está faltando nada no capítulo. Mas eu achei que é um capítulo que ele não veio tão detalhado como os outros, né? Os outros, se você fechar os olhos e ficar imaginando a história, você tem tudo com perfeição, todos os elementos, um cenário, um vento, um frescor, uma questão da luminosidade, um detalhe na aparência. Você tem riqueza de detalhes. E aí eu achei que, por exemplo, a Cíntia não foi tão bem detalhada e eu não entendi direito, muito bem, como ela era fisicamente. Finalizando, Dani, é isso daí. Muito obrigada a todos. Não deixe de dar o seu like, não deixe de deixar o seu comentário e a gente agradece muito de coração se você deixar uma sugestão aí de livro. Deixe aí o seu livro. Qual livro que você quer que a gente leia?